O Fúbico da Uxuma Cada um tem um jeito de mostrar o seu amor pelo Rio Grande. Participe das comemorações da Semana Farroupilha e mostre que você é fã do Rio Grande. Um convite? Copessul. Há 30 anos, matéria-prima para uma vida melhor. Nacional. A gente ama o Rio Grande. Igualzinho a você. Lojas Colombo. Como é bom ser gaúcho. E Banrisul. O banco do estado do Rio Grande do Sul. A gente ama o Rio Grande do Sul.